E o Senhor disse assim a Josué Olha, tem um dado Jericó em tuas mãos Agora tem um processo Rodeará essa cidade durante seis dias E adiante da arca colocarás sete sacerdotes Com sete buzinas de cada um E no sétimo dia, alçada as buzinas Mande o povo gritar E os muros de Jericó cairão É assim que eu darei vitória em tuas mãos Mas que mistério é esse? Poderia ser menos complicado Mas quando Deus trabalha não é do seu jeito Se Deus tá no controle é tudo preparado É assim que Deus faz Deus vai te provando até onde é capaz É só olhar pra frente e não olhar pra trás Dê um brato de glória Que a muralha cai Essa muralha vai cair O inimigo não vai resistir É ouço Que essa muralha vai cair Deus preparou tua vitória aqui Hoje vai ser um divisor de água O que era fim vai se tornar melhor Teu desespero vira tranquilidade E o teu gemido vai virar louvor Tua tristeza vira alegria Tua porção hoje vai ser maior Foi Deus quem marcou este encontro hoje Pra mudar a tua vida e mudar pra melhor É Vai ter mudança lá na tua casa Vai ter mudança no teu cativeiro Vai ter mudança no teu casamento Vai ter mudança lá no teu emprego Vai ter mudança no teu ministério Vai ter mudança até no tribunal Levante a mão quem tem fé que eu vou profetizar Onde for o teu problema meu Deus vai mudar Vai mudar Vai mudar Quem tá operando ouço é selva Vai mudar Deus está mudando o cativeiro de quem que hoje Ele vai te surpreender Vai fazer de um jeito que você não esperava Então espere de repente de selva Hoje vai ser um divisor de água O que era fim vai se tornar melhor Teu desespero vira tranquilidade E o teu gemido vai virar louvor Tua tristeza vira alegria Tua porção hoje vai ser maior Foi Deus quem marcou este encontro hoje Pra mudar a tua vida e mudar pra melhor É Vai ter mudança lá na tua casa Vai ter mudança no teu cativeiro Vai ter mudança no teu casamento Vai ter mudança lá no teu emprego Vai ter mudança no teu ministério Vai ter mudança até no tribunal Levante a mão quem tem fé que eu vou profetizar Onde for o teu problema meu Deus vai mudar Vai mudar Vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar Vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar Quem tá operando hoje é selva Vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar Vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar Quem tá operando hoje é selva Vai mudar Quem tá operando hoje é lá? Tchau!